A substituição do fluido hidráulico aqui das bengalas da Vulcan O primeiro passo que a gente tem para começar a fazer essa substituição desse fluido é com a moto no chão afrouxar todos os parafusos que a gente precisa soltar Então a gente tem que soltar esse parafuso aqui, afrouxar esse, afrouxar o da roda afrouxar aqui o da pinça, afrouxar aqui o do paralama dos dois lados esse daqui da própria bengala, esse outro aqui de cima afrouxar isso daqui também, que é por onde vai entrar e sair o fluido afrouxar também esse outro aqui do pisca e para isso a gente nem precisa de muitas ferramentas eu por exemplo aqui, estou utilizando aqui um bracinho de força que é do próprio macaco para poder suspender a moto uma chave 22 para poder soltar lá em cima, onde vai entrar e sair o óleo algumas chave Allen, tudo Allen e uma chave 12 aqui para poder soltar aqui da pinça soltar aqui também o sensor do ABS enfim, então com a moto no chão a gente afrouxa todos esses parafusos então olha aqui, não precisa de muitas ferramentas uma específica aqui para poder afrouxar aqui o parafuso central é essa Allen que é tamanho 14 eu coloquei aqui um tapete para evitar escorregar eu coloquei ali uma madeirinha para a moto poder ficar um pouco mais em pé subi aqui com o macaco, o macaco eu coloquei aqui no próprio escapamento e coloquei também aqui o cavalete o cavalete ele está nessa barra aqui transversal mas por uma segurança, ele não está totalmente apoiado mas se eventualmente cede o macaco ou alguma coisa a moto para aqui no cavalete feito isso, eu vou então agora soltar aqui terminar de soltar todas as peças que já estão com os parafusos todos frouxos uma curiosidade sobre a pastilha de freio como vocês sabem, quem acompanha o canal eu costumo comprar as pastilhas sempre pelo Aliexpress eu pago bem barato mesmo essas pastilhas agora com esse negócio de imposto então está um pouco mais caro mesmo assim ainda acaba compensando só que elas duram um pouco está vendo, essa pastilha aqui não tem nem 5 mil quilômetros que eu troquei e já está só o pó então provavelmente vou aproveitar aqui e trocar também já essa pastilha uma bengala, eu já fiz a substituição do óleo agora vou mostrar nessa outra aqui para vocês então como que é feito então os parafusos já estão aqui todos frouxos é só ir descendo assim, puxando com cuidado e lá vai saindo a gente fala bengala, mas o nome certo é garfo vai puxando pronto saiu agora eu vou levar esse conjunto até a morsa para poder fazer aqui terminar de soltar, fazer a extração do óleo e colocar o óleo novo eu já coloquei aqui na morsa o garfo então agora eu tenho que soltar esse parafuso aqui de cima tem que soltar com certo cuidado porque ele tem um pouco de pressão bom, tirei a tampa nessa tampa tem um o-ring aqui esse o-ring depois a gente vai ter que dar uma lubrificada para poder inserir ali de novo então essa é a primeira visão que a gente tem aqui do garfo quando a gente desmonta ele tem que tirar aqui essa parte já dá para ver aqui que está bem sujo o óleo agora eu vou tirar aqui da morsa e vou começar a drenar o óleo mas cuidado porque a mola vai soltar dá para ver que o óleo está bem sujo, está bem escuro cuidado para não perder esse espaçador aqui e aí eu vou tirando a mola tirar a mola agora eu vou ter que fazer isso diversas vezes colocando para cima e para baixo aqui para poder escorrer todo o óleo velho feito isso eu não vou imediatamente colocar o óleo novo aqui agora eu vou pegar uma bacia eu vou colocar isso aqui no chão virado assim ó de ponta cabeça deixar uns 10 minutos aqui para poder escorrer bem o óleo então eu deixei aproximadamente 10 minutos esse garfo virado de ponta cabeça e agora eu vou então colocar o fluido eu estou utilizando um fluido 10W 100% sintético aproximadamente então 380-400 ml eu vou ter certeza da medida quando eu utilizar essa ferramenta aqui ó que eu fiz ela especialmente para este uso daqui a pouco eu já mostro para vocês como que utiliza então vamos lá, vamos colocar aqui aproximadamente 400 ml para ver que o fluido bem limpinho, bem clarinho mas não adianta se apegar muito a essa questão da cor porque você pode colocar esse fluido hoje clarinho desse jeito você rodar um pouquinho e amanhã ele já está bastante escuro isso daí é natural realmente ele vai sujando e outra se você quiser uma limpeza completamente eficaz de todo o sistema você tem que desmontar o garfo todo para desmontar o garfo todo já é um pouquinho mais complicado você vai ter que trocar retentor porque vai estourar o retentor então não tem vazamento, nada eu não vejo necessidade de fazer uma desmontagem bem completa certo? então vamos lá colocar aqui mais um pouquinho pode ver que eu estou colocando mais ou menos a olho porque o que manda realmente depois é quando nós vamos utilizar ali fazer a medição com a serinha feito isso, coloquei o fluido eu tenho que levantar e baixar isso daqui algumas vezes eu não sei se consegue pegar na câmera se dá para escutar o ar então você tem que ir fazendo isso até você não escutar mais bolhas de ar toma cuidado porque o barulho de bolha de ar é um barulho e o fluido subindo e descendo é um outro ruído então toma cuidado para não acabar se confundindo e achar que nunca vai parar de fazer barulho porque tem realmente uma diferença importante também dar uma olhada lá dentro ver se tem bolhas ou não tem algumas bolhas e depois que a gente fizer todo esse processo o ideal é deixar uns 3 minutinhos 5 minutinhos esse garfo descansando para a gente então poder fazer a verdadeira aferição do nível do óleo eu vou explicar aqui para vocês como que funciona essa ferramenta que eu fiz bom então nós temos aqui o nível aproximado que o manual fala 385 400 420 ml certo só que você vai ter a certeza do nível estar bom ou não medindo eu tinha pesquisado na internet algumas ferramentas aqui desse tipo e eu vi que uma ferramenta desse tipo ela custa mais de 100 reais então eu falei poxa que absurdo né então aqui eu tenho uma seringa peguei uma seringa aqui de 60 ml uma mangueirinha de silicone isso aqui também eu tinha em casa isso aqui é mangueira de aquário tá bem bem tranquilo você acha em qualquer lugar essa mangueirinha eu peguei aqui um palito não sei se vai dar para enxergar aqui um palito de churrasco para poder dar firmeza então eu coloquei aqui o palito de churrasco coloquei a mangueirinha embrulhei aqui com fita crepe coloquei então aqui a mangueira na seringa e aqui eu fiz a marcação a marcação no manual de serviço da VUCA ela fala em 11,5 centímetros 115 milímetros aqui eu deixei com 12 porque tem o tem o tem o limite tem o percentual 2 a mais ou 2 a menos e está ok está dentro dos parâmetros peguei aqui um prendedor de roupas grande e coloquei aqui fiz a marcação com a fita isolante então eu venho aqui coloco bem na marquinha venho aqui em cima verifico se a marcação está realmente certa e aí eu puxo aqui com a seringa puxar não está vindo nada de fluido está vendo nada esse fluido aqui é da outra bengala isso significa o que? que eu tenho que colocar mais fluido aqui então vamos lá colocar mais um pouco importante que a morsa esteja nivelada com o solo que a bengala esteja o garfo esteja reto vamos lá colocar aqui sugar agora está vindo está vendo pronto então agora eu tenho certeza que está no nível correto recomendado pelo fabricante está no nível qual que é o próximo passo colocar aqui a mola colocar a mola aqui de volta no manual de serviço não diz nada a respeito do lado do lado correto na dúvida eu mantive do mesmo lado aqui o suportezinho essa outra peça já está toda limpinha feito isso a gente sobe aqui no manual de serviço fala aqui para colocar um pouquinho de graxa nesse óring vou colocar um pouquinho de vaselina bem pouca na verdade o manual de serviço ele fala até para trocar o óring só que o óring ele está aqui não está ressecado tem perfeitas condições então eu vou mantê-lo isso aqui é um pouquinho chato para prender mas não é pior do que aquele Denimax para quem acompanha o canal já tem alguns anos sabe o quanto que eu sofria para poder colocar a tampa do Garf Denimax ali era um verdadeiro sufoco ó esse aqui já foi agora é só a gente dar o o aperto na verdade o aperto final mesmo é lá na moto que a gente dá para esse trabalho eu recomendo fortemente que você tenha uma morsa você fazer esse trabalho sem uma morsa pode ser um grande desafio então a morsa tem que ter pronto feito isso é só agora a gente ir lá e montar na moto bom já vou colocar então aqui a bengala no lugar eu coloquei aqui um pouquinho de vaselina só para poder dar uma deslizada aqui um pouquinho melhor e colocar no lugar e fazer aí os reapertos eu estou fazendo aqui a remontagem eu lembrei de um ponto importante na verdade dois pontos importantes o primeiro é a pinça ela está aqui um pouco pendurada pessoal não tem nenhum problema a pinça ficar um pouquinho assim pendurada não vai arrebentar a mangueira não vai arrebentar nada claro ninguém vai deixar aqui isso aqui o dia inteiro pendurado ninguém vai ficar fazendo força aqui o ideal claro é que esteja assim calçado mas um pouquinho que ficar assim uma horinha que ela fica pendurada não vai estragar então fiquem tranquilos outro ponto em relação aqui aproveitar que a moto está com a frente suspensa verificar como está a caixa de direção então um teste bem simples de fazer é virar assim a gente vira o guidão para um lado e para o outro e verifica se tem alguma resistência se está travando alguma coisa nessa aqui ela está bem lisinha então por enquanto a caixa de direção ainda não precisa mexer já removi aqui a pastilha aqui a pastilha velha aqui a pastilha nova ainda tem material aí para gastar mas como está tudo desmontado então eu já optei por fazer a troca está vendo o desgaste está grande daria para rodar mais uns mil quilômetros aí no máximo mas já vamos trocar eu já tenho diversos vídeos aí no canal mostrando como que faz a troca de pastilha pronto suspensão então aí já está toda montada aproveitei então troquei a pastilha fiz aí a sangria também do sistema de freio espero que vocês tenham gostado um grande abraço a todos e até o próximo